Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e eu vou gravar um vídeo bem rapidinho, mostrar para vocês as plantas que eu utilizei para tratar a depressão e a ansiedade. Primeiro eu tratei a Larissa e agora já tratei várias pessoas com esse protocolo de tratamento e tem dado muito certo, eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho a Arueira Salsa. Arueira Salsa, Esquinus mole. Aqui eu tenho Serralha, Xonstus oleraceus. E eu gosto de usar essas duas plantas juntas, porque a Arueira Salsa foi comparada com a Fluxetina. O resultado da Arueira Salsa e a Fluxetina foi o mesmo, usado em cobaias. A Arueira Salsa também ajuda muito no controle da pressão arterial. Ela baixa muito a pressão e também é ansiolítica, né? É uma planta antidepressiva, ansiolítica e um antiimpertensivo. A Serralha, ela também foi comparada com a Mitriptilina e foi comparada com o Clonazepam. E teve o mesmo resultado, foi comparado com cobaias também. E a Serralha é um alimento, é uma planta totalmente segura e que traz muitos outros benefícios. Inclusive, ajuda a controlar colesterol, ajuda a controlar a pressão também, diabetes, anti-inflamatória, analgésica. Ela protege nossos órgãos, todos os órgãos, melhora a nossa cognição. Então é uma planta maravilhosa. Serralha Arueira Salsa. Como é que eu faço? Eu gosto de fazer tintura com essas plantas aqui. Se você quiser fazer chá, você pode fazer meio litro de chá. Você usa chá por infusão, né? Você coloca água para ferver primeiro. E depois despeja a água fervendo em cima de duas colheres de sobremesa de Arueira Salsa e de duas colheres de sobremesa de Serralha. Isso você vai fazer todos os dias, enquanto você estiver fazendo o seu tratamento. Utilizando a Arueira Salsa e a Serralha. Chá por infusão. Duas colheres de Serralha, sobremesa. Duas colheres de sobremesa de Arueira Salsa. Mas eu prefiro tintura, porque geralmente depressão e a ansiedade é um problema sério, né? Então eu gosto mais da tintura, porque eu posso usar dos ácidos maiores e facilita no tratamento, porque não precisa fazer chá todos os dias. A outra planta que nós utilizamos é essa daqui, ó. E essa daqui é fundamental, né? Eu posso até substituir a Arueira Salsa por outra planta. Principalmente se você tem a pressão baixa, porque Serralha e a Arueira Salsa vai baixar mais a sua pressão. Então, se você tem a pressão baixa, você pode usar Alecrim e Giseng brasileiro. É o que eu utilizo no caso de pressão baixa, né? Giseng brasileiro e Alecrim. E quando a pressão é a pressão alta, eu gosto de utilizar a Arueira Salsa e utilizar a Serralha. Se a pessoa tem problema com colesterol, aí um problema já com colesterol, ou tem uma arritmia cardíaca, daí eu vou utilizar a erva botão e talvez o cardo mariano. Então vai depender muito da pessoa que nós estamos tratando, né? Mas esse daqui é o que eu mais gosto. Serralha, Serralha e Arueira Salsa. Mas o que é fundamental é essa daqui, ó. Essas duas plantas aqui, ó. Essa daqui, esse feijão aqui, é a Mucuna Preta. E a Mucuna Preta, ela é dopamina pura, né? Ela é muito importante, a Mucuna. Ela ajuda muito no tratamento. Ela traz dopamina para o nosso organismo. Mucuna Preta, Mucuna Plurins. E como é que eu faço? Eu faço tintura da Mucuna. Mas você também pode pedir para manipular. Quando eu não tinha Mucuna aqui, eu fazia manipulação. Eu pedia na farmácia de manipulação Mucuna Plura e Extrato Seco Padronizado. E você pode pedir na farmácia de manipulação que você encontra. Eu prefiro fazer a tintura da Mucuna, porque eu tenho a planta aqui. A outra planta é essa daqui, ó. É manipulado, ó. É Grifonia Simplicifolia. Nós pedimos Extrato Seco Padronizado de Grifonia. Por que eu uso a Grifonia? Porque essa planta eu não tenho. Não é uma planta brasileira. Também é um feijão. E nós não temos aqui no Brasil. Então eu peço para manipular. Extrato Seco Padronizado de Grifonia. E a Grifonia vai ser serotonina. Lá entra a serotonina ativa já no sistema, né? E se você tem serotonina. E se você tem dopamina. Você tem os neurotransmissores para te fazer feliz. Para te trazer o bem-estar. Para te trazer alegria. Vai te ajudar a dormir melhor. Vai diminuir a tua ansiedade e a tua depressão. Vai te ajudar a auxiliar nesse tratamento. Então você vai usar tinturas e cápsulas, né? E vai ser muito, muito, muito eficiente. Se você quiser comprar as plantas. Nós temos as plantas na nossa loja. Você pode ir nos comentários. Ou você pode ir na descrição dos vídeos. E clicar no link da loja. E lá nós vamos ter. Essas plantas aqui para você fazer o seu tratamento, tá? Mucuna. Aruera Salsa. E Serralha. Mas também temos várias outras plantas lá. Que são antidepressivas e ansiolíticas, tá? É só você ir lá e você vai encontrar. Agora a Grifônia. Nós não temos ela no feijão. Eu posso. Eu consigo até na farmácia de manipulação. Você ir na farmácia de manipulação e pedir. Extrato seco padronizado da Grifônia. Aí você vai fazer um tratamento muito, muito bom. Tá certo? Então se você quiser comprar essas plantas que nós temos. Você pode entrar na loja. Através do link que está na descrição do vídeo. Ou nos comentários. Ou você pode conversar com a Larissa. No WhatsApp que vai aparecer na tela do seu vídeo. Conversa com a Larissa. E ela vai te atender. Veja se tem estoque. Essas plantas aqui. São plantas que nós produzimos, né? A minha esposa ela colhe. Ela lava. Ela seca. Ela seca na sombra. Ela seleciona. Ela pica. Tudo manualmente. É um produto artesanal. Tudo feito com amor e carinho. Produzido na agricultura sintrópica. Sem veneno. Sem adubos químicos. Para que você tenha o melhor produto para tratar a tua saúde. Tá bom? Se você quiser adquirir. Conversa com a Larissa. Ou vai no link e conheça a nossa loja. Tá bom? Mas esse tratamento é muito eficiente. Eu tratei a minha filha. E já tratei alguns clientes com essas plantas. E o resultado é extraordinário. Tá bom? Deus te abençoe. Use plantas medicinais. Porque elas irão te surpreender.